Meus amigos, eu estou aqui no bairro Planalto, nas proximidades da Carriere, precisamente onde fica a Praça Maldonado. Praça que está servindo também como ponto de drogas, de prostituição e de farras. Essa madrugada fizeram até fogueira aqui na Praça Maldonado. Eu fui aqui chamado pelos moradores da região. Mas isso, além de ser grave, tem algo mais grave ainda que eu quero chamar a atenção das autoridades. Estou aqui nessa casa aqui, na região da Praça Maldonado, no Planalto. Essa casa está abandonada, gente. Essa casa aqui é uma casa abandonada que está servindo de moradia para mendigos que invadiram a casa. Essa casa pertence a dois irmãos que não estão se entendendo e a questão está toda na justiça. e enquanto não se resolve judicialmente, a casa está aqui abandonada, servindo de ponto de droga, de prostituição e como moradia também para mendigos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá. Olha aqui. Essa casa aqui, ela está completamente abandonada. Olha só. Olha o estado da casa. E aqui já tem aqui, ó, os pertences das pessoas que estão morando aqui, ó, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Aqui você vê aqui também que tem uma área que foi destruída por incêndio. Essa área aqui foi toda destruída por incêndio. E o que sobra, essas ruínas aqui estão servindo de moradia para invasores. Gente, isso aqui é muito sério. Porque se essa moda pega, imagina o que será de gramado. Olha aqui, ó. Aqui, ó, você vê uma piscina. Aqui tem já mesinha, panela. Olha ali. Ali tem um fogão. Lugar todo pichado, ponto de droga e de prostituição aqui no bairro Planalto. Segundo os moradores, já acionaram a Brigada Militar, mas a Brigada Militar não tem o que fazer. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Colchões, tá? O pessoal deve estar na rua aí fazendo não sei o que, né? Mas eles estão morando aqui. Segundo os moradores da região, são pessoas que se dizem que vieram do Piauí, tá? Dizem que vieram do Piauí. Olha aí. Olha aqui o local. Uma casa abandonada servindo, então, de moradia para mendigos em pleno bairro Planalto aqui. Não, até ali tem celular, carteira. Olha aí. A Brigada Militar disse que não pode fazer nada, porque não é com eles isso aí. Isso aqui é questão de prefeitura, Ministério Público e Justiça, tá? Olha aí. Uma casa completamente abandonada, pichada, servindo aqui de moradia para mendigos. E ponto de drogas e prostituição. Meus amigos, isso aqui, eu quero chamar a atenção do prefeito Fedoca, a atenção da secretária de assistência social, Ana Lovato, no Ministério Público. Quero chamar a atenção de todas as autoridades competentes, porque isso aqui, gente, em Gramado, se isso vira moda, acabou a cidade. Já pensou? A cidade começar a ser invadida, vai começar a ter favela, gente morando de invasão. Isso é muito preocupante, tá? Muito preocupante. Parece que chegou alguém ali. Isso é muito preocupante. Os moradores estão apavorados aqui na região, porque é uma situação difícil, tá? Conviver com o Baderna, porque à noite tem Baderna aqui na Praça Maldonado. Vou mostrar para vocês aqui, ó, os restos de fogueira que aconteceu aqui. Até para entrar aqui é difícil, gente. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui na Praça Maldonado, vocês estão vendo aqui, ó. A entrada da casa é aqui, ó. A entrada da casa é por aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é a entrada da casa. É isso aqui, ó. A casa é ali, tá? Ali. Aqui é a Praça Maldonado, no bairro Planalto. Descendo aqui, descendo ali, ó. Ali é a Carriere, tá, gente? Você vê que é uma área muito nobre aqui de Gramado, tá? Olha só. Aqui na Praça Maldonado, os moradores constantemente estão fazendo limpeza, porque eles deixam resto de camisinha usada, deixam por aqui, ó. Deixam latas de bebida, garrafas. E essa madrugada fizeram uma fogueira, ó. Fizeram uma fogueira. Essa... Essa é a situação aqui dos moradores da Praça Maldonado, aqui no bairro Planalto, tá, gente? Que convive ali com essa casa abandonada, onde está servindo de moradia para mendigos que invadiram aqui, ó. Além de servir de ponto de droga, prostituição. Então, que as autoridades urgentemente tomem providência, porque senão nós vamos acabar com o Gramado. Isso aqui é só o começo, gente, tá? Ainda dá para controlar. Mas quando virar... Se virar uma febre, começar invasões, começar a criar favela, é um problema. E aqui, ó, a carriera é aqui, gente. Esse lugar aqui é um lugar nobre. Não pode acontecer isso. Então, eu chamo a atenção das autoridades. Prefeito Fedoca, por favor, veja esse vídeo. Secretaria de Assistência Social, Ministério Público. Vê o que pode ser feito aqui, porque isso não pode acontecer, tá? Um abraço para você, gramadense. Um feliz ano novo. Eu espero que o ano de 2020 seja melhor para os moradores aqui da região que estão sofrendo aí com essa baderna que acontece aqui na Praça Maldonado. e também agora com essa invasão aqui nessa casa abandonada. Até mais, gente!